No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Amigos de todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, o nosso convidado, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos que participam desta grande rede. Bom dia a você que está nos ouvindo interessados pelas coisas do Brasil. Na pauta do programa de hoje, o funcionamento dos aeroportos na Copa do Mundo. O ministro Moreira Franco já está pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil. Quem já está na linha, ministro, é o Eider Mustafá, da rádio CBN, 91,3 FM, de Salvador, Bahia. Bom dia, Eider. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor teve recentemente aqui no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, duas vezes, inclusive, esse ano, para monitorar as obras de ampliação aqui, de requalificação do nosso terminal. O senhor, inclusive, solicitou a interrupção da segunda etapa da obra, que só deve ser retomada logo após a Copa. Isso para evitar transtornos aqui para os passageiros, para quem sai ou para quem vai chegar aqui através do terminal aeroportuário. E eu queria saber do senhor, ministro, se realmente o senhor acredita, se o senhor acha, que os aeroportos do Brasil estão prontos para receber os turistas que vêm de fora, ou então os turistas aqui, nossos mesmos locais aqui do Brasil. A gente sabe que ainda há muitos problemas, principalmente aqui no terminal de Salvador, né? Recentemente houve um estouro de um cano que alagou a Praça de Alimentação. Recentemente também, na semana passada, um voo que veio de Lisboa. As pessoas ficaram esperando mais de três horas, entre a saída da aeronave até a passagem pelos guichês da Polícia Federal, porque só havia dois agentes da Polícia Federal. Enfim, os transtornos não param, são inúmeros. E eu queria saber do senhor se realmente o senhor acha que os aeroportos estão prontos para receber, estão como deveriam estar para receber essa população toda que vem e que vai chegar para a Copa do Mundo, ministro. Bom dia, Salvador. Bom dia, Eide. Bom dia, os ouvintes da CBN. Olha, nós temos que entender que o que é fundamental é nós estarmos preparados para atender a demanda. É claro que problemas tem. Certamente, na sua casa, você, de vez em quando, estoura um cano. Há problema no gás, há problema na eletricidade, a televisão cai, a internet cai. São questões que nós todos estamos preparados para resolver com rapidez. No aeroporto, não é diferente. Na nossa vida, não é diferente. Agora, é fundamental que nós entendamos se nós estamos preparados, ou seja, se nós vamos atender sem transtornos, com tranquilidade, com segurança, no estilo da nossa vida, da vida das pessoas humanas, as pessoas que virão aqui. Em Salvador, por exemplo, nós recebemos, no Carnaval, 3 milhões de passageiros no período. 3 milhões de passageiros, muito mais do que na Copa. E quando eu determinei que as obras, a segunda etapa das obras das cabines de check-in fossem interrompidas, eu não estava nem pensando na Copa, eu estava pensando no Carnaval, para que não houvesse problemas com os passageiros que foram à Bahia, a Salvador, para o Carnaval. E a interrupção, nós temos a primeira parte de check-ins novos, a segunda parte, ela está funcionando com o estilo arquitetura antiga, mas esta obra será retomada imediatamente após a Copa. Nós atendemos perfeitamente bem. E fizemos mudanças na refrigeração, tiramos aquela quantidade enorme de barracas que ficavam no meio dos corredores, dificultando a mobilidade dos passageiros. Agora, é importante que nós entendamos que intervenções, obras, modificações, melhorias em aeroportos terão que ser feitas daqui para frente sempre. Nós estamos empenhados em colocar os aeroportos brasileiros no século XXI. Nós vamos mudar, nós vamos melhorar o patamar, como já está ocorrendo em Brasília, em Guarulhos. Agora, nós estamos em operação, testando o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, para que na próxima segunda-feira, sem problemas, nós possamos inaugurar, a presidenta Dilma possa ir lá inaugurar, e vai ser uma mudança profunda. Viracopos está em obras. O Galeão, nós entregamos o Terminal 2. O Terminal 1 ainda precisa de obra, mas o consórcio já está se preparando para imediatamente após a Copa continuar essas obras, porque o nosso objetivo é ter novos aeroportos no Brasil. E será melhor para todos e para sempre. É para isso que nós estamos trabalhando. Por isso, eu te asseguro, tranquilizo a você que está me ouvindo, que nós estamos preparados para receber a demanda da Copa. As obras da Infraero, todas acabaram? Não. E a Infraero terá que continuar a trabalhar, e, sobretudo, ela terá que fazer com que os contratos feitos com concessionárias e empresas que estão fazendo intervenção nos aeroportos, sejam cumpridos. Porque nós precisamos, no Brasil, viver num ambiente em que os contratos sejam cumpridos. E, se não cumpridos, tem que ser punidos. Eider Mustafa, da Rádio CBN de Salvador. Você tem outra pergunta para o ministro? Sim, Cátia. Em relação a esse cumprimento de contratos, como o ministro acabou de falar, que devem ser cumpridos, enfim, eu queria saber dele em relação também, não só à infraestrutura, às obras, mas em relação ao serviço prestado, principalmente pela Infraero, e também pelas empresas, já que todas elas estão subordinadas, ligadas, fiscalizadas pela ANAC, ou pelo menos assim deveria ser. Muitos passageiros enfrentam aqui filas enormes nos guichês, voos que são cancelados e não há satisfação para o passageiro. Como eu acabei de citar a questão desse voo que chegou de Lisboa, que apenas dois agentes da Polícia Federal estavam posicionados para poder receber esse pessoal. O receptivo, que é falho na questão de língua estrangeira. Eu queria saber do ministro também como é que, além das obras, ele, a ANAC, a Secretaria de Aviação Civil, está também se mobilizando, vocês estão se mobilizando para poder garantir não só a infraestrutura boa a quem chega, mas também um serviço decente, no mínimo, assim, que a gente pode falar. Decente, acho que é a palavra bem adequada mesmo, porque, às vezes, a gente percebe que falta o mínimo para atender quem chega aqui, quem passa pelo aeroporto de Salvador. Olha, Leila, você fez uma pergunta absolutamente correta. Você levantou uma questão que é... O mais importante em todo esse esforço que estamos fazendo é permitir que os passageiros sejam tratados como clientes, coisa que não é, ainda não é, pelo menos no que eu considero um tratamento adequado, um tratamento digno, confortável. E não é por uma razão muito simples. Durante décadas, todo o sistema aeroportuário brasileiro era monopolizado. Havia o comportamento da prestação de serviço por uma única prestadora de serviço. Você sabe, tão bem quanto eu, quando nós só temos uma única prestadora de serviço, a mentalidade que desenvolve nela não é que ela esteja prestando serviço, que é pago pelo cliente, mas sim que ela está fazendo um favor, porque o cliente não tem alternativo. Ele só tem aquilo. Se a pessoa quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz. E não pode reclamar. Você não tem condições de dar consequência à sua reclamação, a mudar. A primeira providência que a presidenta Dilma tomou foi exatamente quebrar com o monopólio. Todos os aeroportos concessionados foram concessionados para um único grupo, para que haja uma concorrência entre os aeroportos. E a Infraero, que é uma empresa de grande tradição no Brasil, porque foi responsável pela montagem de toda a estrutura aeroportuária brasileira, ela agora terá que modificar a sua cultura, porque ela não vai estar sozinha. Ela vai ter que melhorar. Ela vai ter que prestar serviço melhor. E nós estamos fazendo mudanças de organização dentro dos aeroportos. Agora, existe uma autoridade aeroportuária, que é nacional, em que participam todos os membros dos órgãos públicos e privados que atuam nos aeroportos. E cada aeroporto tem a sua comissão, o seu comando, o seu conaero. Isso permite que você tenha um responsável por aeroporto. As questões emergenciais, os problemas quando surgem, você tem pessoas responsáveis. Inclusive, a Polícia Federal, que está fazendo um esforço enorme, ela tem consciência das dificuldades que não só aí em Salvador, mas Guarulhos, Galeão, as filas são muito grandes. E nós estamos colocando já tótens eletrônicos para que os brasileiros possam fazer a sua imigração automaticamente. E com isso, diminui a pressão sobre as filas. E a Polícia Federal está aumentando o contingente para atender em todas as cabines. a receita, a mesma coisa. Por outro lado, eu determinei a ANAC que definisse regras de avaliação para todos os aeroportos. Os operadores, não só os concessionados, os aeroportos concessionados, esses já estão sob fiscalização, controle, regulamentação e punição pela ANAC quando não cumprem as metas, mas tem que colocar infra-aero dentro disso. É importante que nós não tenhamos nenhum privilégio. Todos os operadores têm uma responsabilidade com uma única pessoa, que é o passageiro. É a qualidade da prestação de serviço. E, evidentemente, quando se fala em Polícia Federal, quando se fala em avisa, está se falando também no check-in das companhias aéreas que estão sendo pressionadas para mudar. E, para finalizar, nós instituímos, a SAC instituiu, uma pesquisa trimestral para medir a qualidade dos serviços prestados. São 41 indicadores e quem dá a opinião é o passageiro. Com isso, nós estamos, de três em três meses, ranqueando os aeroportos em função da qualidade, da percepção que os passageiros têm da qualidade de serviço que lhe é prestado. E já está provocando não só uma competição entre os aeroportos, mas, sobretudo, uma mudança de mentalidade para que a autoestima dos funcionários, dos prestadores de serviço, elas sejam estimuladas em função da qualidade do serviço que está sendo prestado ao passageiro. Obrigada, Eider Mustafa, da Rádio CBN, de Salvador, pela participação com a gente no programa. Bom dia, ministro Moreira Franco. Vamos agora a São Paulo, capital, conversar com a Rádio Capital AM, onde está Basílio Magno. Bom dia, Basílio. Olá, Kátia. Bom dia. Bom dia também ao ministro Moreira Franco, Kátia. Basílio? Pois não. A minha pergunta ao ministro. Ministro, mais uma vez, bom dia. Ministro, nós temos aqui em São Paulo o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que inaugurou o seu terceiro terminal, o Terminal 3. Inclusive, melhorou bastante lá a situação do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Está menos caótico o aeroporto, mas temos um outro aeroporto importante, que é o aeroporto Viracopos de Campinas. Ministro, um contrato lá foi assinado em 2012, para que o terminal, o novo terminal do aeroporto de Viracopos ficasse pronto agora, o mês passado, inclusive, mas não vai ficar pronto até a Copa, não vai receber passageiros, porque não ficou pronto. Qual a garantia que o senhor dá que imediatamente após a Copa esse terminal vai ser terminado, quer dizer, o senhor vai exigir da construtora que está cuidando disso aí para que termine essa obra, ministro, além de outros aeroportos pelo Brasil aí, porque, claro, não vão ficar prontos até a Copa, algumas obras, mas qual a garantia, quer dizer, o governo está cobrando dessas empresas que assinam contratos milionários, recebem muito dinheiro e depois não cumprem prazos, ministro. Bom dia. Bom dia, Basílio, bom dia, ouvinte da Rádio Capital. Olha, Basílio, veja, o Viracopos foi concessionário, é uma concessionária privada e as obras, de fato, estão atrasadas e atrasadas em relação ao contrato assinado e no próprio contrato, como todo contrato, está, ele contém cláusulas que prevê punição por atrasos, por não cumprimento de prazos, não só físicos, como de qualidade. Não é só os aeroportos da Infraero que estão com obras atrasadas, mas o aeroporto privado também. A ANAC já está, já fez um levantamento, já tem a situação física e pelo contrato, em função do que foi entregue, do que não foi entregue, vai se dar uma multa e, além disso, a multa diária é de R$ 1,7 milhão. A ANAC está concluindo e vai fazer cumprir o contrato. Vai fazer cumprir o contrato. E a determinação que eu dei à ANAC é que, da mesma maneira que ela opera com os consórcios, com as empresas privadas, deve também ter o mesmo tipo de comportamento com a Infraero, que é uma prestadora de serviço ao sistema, da mesma maneira que os outros concessionários são e o que importa é que, para o passageiro, ele não está preocupado se quem esteja lhe prestando serviço seja uma empresa privada ou uma empresa pública. O que ele quer é serviço de qualidade e a nossa função, o nosso papel é fazer com que o privado e o público respeite o passageiro, preste um serviço de qualidade. Então, não tenha a menor dúvida que as punições existirão e há uma pressão muito grande para que sejam cumpridos os prazos contidos nos contratos das concessionárias e nos contratos da Infraero. Obrigada, Basílio Magno da Rádio Capital AM de São Paulo pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br Ministro Moreira Franco, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, falar com a Rádio Inconfidência AM. Márcia Bueno, bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro Moreira Franco. Entre as medidas estabelecidas para a Copa do Mundo estão a apresentação para a ANAC de planos de contingência para o período do Mundial, ocupação máxima de balcões de check-in nos horários de pico e a suspensão da prática de overbooking. O senhor acredita que essa cobrança mais incisiva dessas medidas também pode acontecer fora do período da Copa do Mundo, como, por exemplo, no fim do ano, quando acontecem sempre problemas desse tipo para os passageiros? Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Inconfidência. Olha, Márcia, problemas fazem parte da nossa vida. Nós não temos que ficar deprimidos porque estamos enfrentando problemas. Você enfrenta problemas aí no exercício da sua profissão, na sua casa, eu, na minha, a Cátia, na dela, todos nós enfrentamos problemas. Estamos aqui para isto. O que a pergunta é, há disposição para que os problemas que estão ocorrendo no dia a dia, que criam, provocam prejuízos a quem recebe o serviço ao passageiro, no caso da aviação, sejam enfrentados? Existe. Porque você pega, nós tivemos, no fim do ano, tivemos problemas, mas nós, a aviação, nós não tivemos na imprensa, não houve nenhum dano dramático, não houve nada que levasse a aviação nem para a página 8 dos jornais. Não digo na primeira página, não estava nem na página 8. E foi o maior número de passageiros transitando pelos céus do Brasil, sendo que na sexta-feira que antecedeu o fim de semana, da semana prolongada de fim de ano, foi o maior número de passageiros num só dia. Mais de 400 mil passageiros na sexta-feira andaram de avião pelo Brasil. e nós não tivemos problemas graves. Os problemas são problemas que a gente resolve, foram resolvidos até eventuais fechamentos de aeroportos que são problemas sobre os quais nós não temos muita capacidade de enfrentar, a não ser incorporando tecnologia para que sejam diminuídas as consequências como estão em si. Então, você fique tranquila que há, por parte da ANAC, por parte do governo, por parte da SAC, o empenho de organização, de dar qualidade do serviço, a confiança da nossa experiência, a confiança nos nossos técnicos. Agora, para a Copa, fizemos um planejamento com simulações em todos os aeroportos, em que envolveu a Polícia Federal, a Anvisa, a Receita, as companhias aéreas, os operadores dos aeroportos, o DC Aeronáutica. Tivemos esses técnicos nos Jogos de Inverno da Rússia, no Super Bowl nos Estados Unidos, na Copa do Mundo na África do Sul, fizemos aqui a Copa das Confederações, recebemos o Papa e as coisas ocorreram com muita tranquilidade, Amarcia. E é isso que nós temos que nos olhar. Nós, brasileiros, temos demonstrado capacidade, competência para resolver problemas dessa natureza. E não vai ser agora que nós não vamos resolver, gente. Agradecemos a participação de Márcia Bueno da Rádio Inconfidência M de Belo Horizonte aqui no programa Bom Dia, Ministro, programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Ministro Moreira Franco agora vamos a Manaus no Amazonas falar com a Rádio Amazonas FM onde está Patrick Mota. Olá, Patrick. Bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes. Bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Fala. Ministro, muito calor aí, Patrick. Estamos vendo o esforço do governo em entregar em portas e obras. Pois não? Pois não? Está calor aí, o ministro quer saber. Ah, se está calor aqui? Está, ministro. Está calor. Por sinal, começa o verão agora aqui na Amazônia, Por isso. Por isso é que está bom aí. É. Aqui eu acho que Deus começou o mundo por aqui, porque aqui tem tudo que a gente imagina de bom, né? Apesar de algumas coisas ainda que precisam melhorar. Mas, ministro, nós estamos vendo o esforço do governo em entregar importantes obras antes da Copa. Infelizmente, boa parte delas não será entregue. Mas, em se tratando de aeroportos, o nosso Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui na capital, não resistiu à primeira chuva e ainda não está totalmente concluído. O senhor mesmo esteve aqui. Ainda assim, por outro lado, ministro, aeroportos localizados em cidades próximas a capitais, aqui no nosso Amazonas, mesmo no interior, poderiam servir como alternativas e sequer possuem iluminação, pistas adequadas para aviões de médio a grande porte, enfim. Pergunta, em relação ao Eduardo Gomes, há nove dias da Copa, ministro, todos esses problemas estarão solucionados em relação aos demais aeródromos? Será que até as Olimpíadas, esses pequenos aeroportos, pelo menos estarão mais equipados? Ou isso é um problema para o próximo governo, hein, ministro? Patrick, bom dia mais uma vez. Olha, vamos por parte. Olimpíadas falta muito tempo e acho que é tudo na cidade do Rio de Janeiro, Patrick. É claro que vai haver uma movimentação pelo Brasil, mas a pressão maior é que nem a visita do Papa, o encontro do Papa com os jovens foi na cidade do Rio de Janeiro. Ali, então, evidente, a cidade está se preparando para isso, ela está tomando responsabilidades, telefone tocando aqui, ela está tomando responsabilidades, ela está se preparando para as Olimpíadas e para a Copa também. Agora, para a Copa, nós estamos com nossos aeroportos prontos. O aeroporto de Manaus, o Eduardo Gomes, ele vai prestar um serviço absolutamente adequado. A questão que houve lá, essa que você citou, é o que eu digo sempre, pode ocorrer, não existe nenhuma casa, nenhuma obra que não tenha problema. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, quando chove, surgiu um problema na janela da minha casa, da sala, é que deu para cair água e está, eu estou com o engenheiro procurando saber por que está acontecendo isso. Lá, em Manaus, houve, imediatamente, eu acionei a empresa e a empresa tomou as providências de calha, de melhoria das condições para que fatos como esse não ocorram. Veja, a coisa, não é fácil você fazer obra em algo que já existe. E eu não estou com isso querendo justificar, o que eu estou querendo é que nós consigamos viver a vida como a vida é. Eu não me tenho furtado de dizer quando há atraso, você testemunha, várias vezes eu fui a Manaus e fui muito rigoroso e melhorou, as coisas têm melhorado. Então, eu te asseguro que o aeroporto vai atender a demanda e vai, e nós vamos ter em Manaus, a Infraero vai concluir o que falta para que as obras todas estejam prontas no Eduardo Gomes e nós vamos ter em Manaus um dos mais bonitos aeroportos do Brasil. Obrigada, Patrick Mota da Rádio Amazonas FM pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Banda B, Denise Melo, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Olha, está bem diferente de Manaus, aqui em temperatura mínima de 3 graus, sensação térmica de 1, ministro, bem diferente. O aeroporto Afonso Pena aqui de Curitiba, localizado ali em São José dos Penhais, ele tem um velho conhecido, ministro, os mevoeiros que causam muitos atrasos e cancelamentos, principalmente nos meses de junho e julho. Em junho do ano passado, por exemplo, dos 558 voos que saíram de Curitiba a Congonhas, 33% apresentaram problemas, segundo a ANAC. No ano passado, a Infraero anunciou que um sistema chamado ILS-3, que permitiria a aterrissagem das aeronaves, mesmo com nevoeiros, entraria em funcionamento no Afonso Pena a tempo do Mundial de 2014, mas a instalação foi mudada para dezembro do ano que vem. Portanto, ministro, é uma enorme preocupação aqui em Curitiba em relação aos problemas de cancelamento e atrasos durante a Copa por causa dos nevoeiros do Afonso Pena. Isso não preocupa o governo? Olha, eu tenho dito permanentemente que eu, enfim, tenho uma vida pública longa. Eu comecei muito cedo e, ao longo da minha vida toda, eu procurei encontrar na política um espaço de unidade, de convivência, de negociação, porque eu acredito muito mais na mobilização para juntos se fazer alguma coisa do que na divisão. Agora, tem algo que eu não consegui, eu não consigo fazer que é negociar com São Pedro. Não tenho condições. Eu negocio com, tenho uma capacidade imensa de conversar, de negociar, mas com São Pedro eu não consigo. E nós temos alguns problemas. Porto Alegre é um problema, Curitiba é um problema, Congonhas é um problema. no meu estado, na minha cidade, na cidade do Rio de Janeiro, Santos Dumont é um problema. E Curitiba, eu, inclusive, tenho conversado com as autoridades lá do estado, já está na hora do governo do estado tentar encontrar um sítio para um novo aeroporto que não esteja tão próximo, tão dentro da cidade e que tenham condições meteorológicas mais adequadas. O governo do Rio Grande do Sul está vendo isso em Porto Alegre. Creio que no Paraná nós precisamos ver isso também. Enquanto isso não ocorre, tanto em um quanto em outro, está se melhorando os equipamentos necessários para se enfrentar essa questão. Mas isso não significa que a questão vai estar plenamente resolvida, porque nem equipamento tecnológico sofisticado é suficiente para resolver questões quando o aeroporto fecha. E fecha no mundo todo. E, evidentemente, quando fecha, grandes aeroportos que são hubs que distribuem voos para a rede, provoca atrasos na rede, como esses aeroportos, Congonhas é um deles, Brasília é outro, Guarulhos é outro, Santos Dumont, e eles mexem na rede. E há todo um esforço de melhorar isso, mas nós temos que entender que os nossos aeroportos, os aeroportos sobretudo das capitais, eles foram feitos em áreas que não eram as mais adequadas, mas nós não tínhamos a aviação tão desenvolvida. Agora, a partir, depois desses últimos 10 anos, quando mais de 40 milhões de brasileiros entraram no mercado de consumo, quando nós estamos tendo um aumento do número de passageiros por ano, da ordem de 10, 11%, quando nós nos últimos dois anos tivemos mais de 10 milhões de brasileiros voando pela primeira vez em avião, quando a aviação deixa de ser um transporte de elite para ser um transporte coletivo, um transporte de todos, nós precisamos entender que os aeroportos, eles necessitam estar em áreas que garantam um ambiente climático mais adequado para o exercício dessa prestação de serviço, que é o caso de Curitiba. Obrigada, Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E do Paraná, Ministro, vamos para aqui, para Brasília, Distrito Federal, conversar com a Super Rádio Brasília, 1210 AM, Paloma Custódio, muito bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministro Moreira Franco. Nós gostaríamos de saber se os juizados dentro dos aeroportos também serão reforçados para eventuais problemas que surgirão durante o período da Copa? Olha, nós fizemos, como eu disse aqui, o plano foi, o Conaero tem um grupo técnico que envolve todos os participantes e aqueles setores que são protagonistas no dia a dia dos aeroportos e fez um plano para a Copa. Esse plano é um plano que tem mais de mil páginas com todo o detalhamento da operação, da função de cada um dos órgãos envolvidos e, evidentemente, esse plano inclui um aumento do contingente de pessoas para fazer aqueles atendimentos que se dão, que existem no dia a dia do aeroporto com a previsão de uma maior intensidade. E nós temos experiências no Brasil porque existem ao longo do ano e esse ano foi um ano que tivemos muitos feriados longos e nesse período há um aumento do número de passageiros é no fim do ano é no Carnaval é na Semana Santa é quando coincide feriados mais longos que incorpora as sextas-feiras enfim então nós já estamos preparados e, evidentemente, para a Copa esses serviços serão prestados. Obrigada Paloma Custódio da Super Rádio Brasília M aqui de Brasília pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Ministro vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio CBN do Rio Olívia Ayade Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Ministro nós temos observado atrasos em diversas obras de aeroportos brasileiros o novo aeroporto de Natal por exemplo começou a funcionar neste sábado com dois meses de atraso e ainda não tem autorização da receita já o setor A do Terminal 1 do Galeão no Rio de Janeiro ainda não foi aberto mesmo com a inauguração do Terminal 2 neste fim de semana como o ministro explica tantos atrasos às vésperas da Copa do Mundo Olívia atrasos existem eu não tenho me furtado a isso eu desde que assumi o ministério tenho andado pelos aeroportos com a imprensa do meu lado e dizendo aonde tem atraso aonde não tem mandando paralisar a obra para que os prejuízos não fiquem maiores para os passageiros e usuários porque eu acho que a vida democrática de pessoas como eu que tem responsabilidade e tradição ela tem que se dar na verdade dizendo as coisas como as coisas são para que nós possamos enfrentar os problemas como os problemas são e eles existem por exemplo você falou aí no caso do aeroporto de São Gonçalo do Amarante olha ele não foi inaugurado há um grande uma grande precipitação das pessoas nós temos que entender é que nós estamos construindo não o país para a Copa a Copa é um fenômeno que ocorre de quatro em quatro anos agora é aqui daqui a quatro anos será na Rússia depois vai para outros países nós estamos mudando a estrutura dos aeroportos brasileiros para o Brasil para os passageiros para melhorar a nossa infraestrutura e para permitir que nós possamos crescer mais e isso não é uma justificativa que eu estou dando eu estou dando a política a verdade que está sendo implementada no caso de São Gonçalo eu determinei que a transferência de terminal velho para o terminal novo ou de aeroporto no caso lá de um aeroporto que é velho para o aeroporto novo ela não pode se dar de maneira assodada tem que ter testes tem que ter experiências e os testes não podem ser só aqueles que são fictícios mas sim você faz vários testes fictícios e depois você tem que colocar em operação para teste o que ocorreu no sábado foi o aeroporto começando operação para teste para nós sabermos quais os problemas que existem lá não é simples você ligar o sistema de ar refrigerado de uma de uma de uma área da dimensão daquela você precisa ver que as cabines em operação você precisa ver todo o sistema de fornecimento elétrico água tecnologia de informação o sistema tecnológico do aeroporto que é sofisticado você precisa ter gente qualificada e as pessoas vão tendo experiência de trânsito de circulação então no caso nós estamos ainda em teste a inauguração está marcada para segunda feira que vem nós temos mais de uma semana em teste e é claro que o teste é para nós sabemos quais os problemas que estão surgindo é melhor surgir no período de teste para que nós possamos resolver do que surgir quando está em operação claro que surgirão problemas em operação também porque é da vida problema é da sua vida da minha vida da nossa vida e nós temos que resolver então o que o que ocorre lá é que nós vamos atender o problema que surgiu que impediu que a receita se instalasse alfandegasse o aeroporto isso fez com que montássemos uma estrutura para atender os passageiros de um voo que é o voo da TAP que continua no aeroporto antigo e para que agora amanhã certamente esse problema estará resolvido e nós já vamos estar com a operação total no aeroporto de São Gonçalo do Amarante para que a gente possa entregar a uso normal com todas as suas as suas é é é infraestrutura é articulada e entrando em funcionamento é inaugurado oficialmente pela presidenta Dilma bem e sem querer me alongar muito porque dizem que rádio tem que ser rápido eu estou falando demais agora as outras obras por exemplo o Galeão o que eu fui entregar não foi o Terminal 1 e lá existem dois terminais Terminal 1 e o Terminal 2 eu sempre disse que as obras da Infraero no Terminal 1 estavam atrasadas a empresa que faz a obra do Galeão é a mesma que faz a obra em Fortaleza e lá a determinação foi paralisar porque não há cumprimento do contrato é uma empresa com muitas deficiências nós conseguimos com esforço muito grande e a CBN esteve me acompanhando nas diversas visitas e cobranças que eu fiz ao Galeão mas o Terminal 2 ficou pronto vai atender muito bem os passageiros que chegarão ao Rio de Janeiro durante a Copa e não só durante a Copa hoje amanhã depois da manhã e vai melhorar cada vez mais o Terminal 1 as obras continuam e a nova concessionária ela tem já um cronograma de mudanças no Galeão definidos em contratos que já a partir de agosto ou seja imediatamente após a Copa esse cronograma vai estar em execução então não há a menor dúvida que nós teremos como já temos em Guarulhos como já temos em São Gonçalo do Amarante como já temos em Brasília como teremos em Viracopos teremos no Galeão e em Confins em Belo Horizonte um aeroporto que vai frequentar a lista dos melhores aeroportos do mundo Obrigada Olivia Ayad da Rádio CBN do Rio de Janeiro pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro e do Rio vamos a Recife em Pernambuco ministro conversar com a Rede Brasil de Recife a pergunta é de Atália Samilza Bom Dia Atália Bom Dia Bom Dia Ministro sabemos que as equipes e os órgãos públicos nos aeroportos serão reforçadas com aumento de 209% nos 45 dias de competição como está sendo feita essa preparação para esse reforço nos aeroportos? Olha está várias reuniões feitas na Casa Civil no Conaero nos aeroportos com os órgãos que participam com as empresas que participam que prestam serviços nesses aeroportos no sentido de detectar as infraestruturas ou seja o que cada aeroporto oferece e em cima dessa infraestrutura a ANAC e o Conaero faz o cálculo da malha da malha do número de voos que chegarão e partirão daquele aeroporto de um aeroporto determinado e os órgãos procuram de acordo com o número de voos que já está fixado já foi fixado pela ANAC as empresas já se organizaram para isso já estão em pleno funcionamento as equipes estão sendo montadas em alguns aeroportos a mobilização de pessoas é maior do que outros porque o número de passageiros neles será maior então eu não tenho a menor dúvida já fizemos isso na Copa das Confederações fizemos isso nas conferências de meio ambiente realizadas na cidade do Rio de Janeiro fizemos isso durante o encontro do Papa com os jovens do Rio de Janeiro ou seja nós temos experiência o técnico brasileiro o servidor público da Receita da Polícia Federal do DCEA da ANAC tem competência tem experiência não é uma bola nova que está sendo criada eles já viveram isso eles se formaram para isso está na hora de nós acreditarmos nessas pessoas que já demonstraram que tem competência que são capazes não tivemos problema na Copa das Confederações não tivemos problemas no encontro com o Papa não tivemos problema nas conferências de meio ambiente realizadas no Rio de Janeiro e não vamos ter nós nos organizamos para não ter problemas e se tivermos temos competência e disposição para enfrentar e resolver os problemas que surgirem Obrigada Atália Samilza da Rádio Rede Brasil de Recife Pernambuco pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Moreira Franco Ministro vamos agora a Cuiabá Mato Grosso conversar com a Rádio Gazeta MCBN de Cuiabá Edivaldo Ribeiro bom dia para você Bom dia 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 o aeroporto que é da alçada do ministério não está pronto não ficará 100% pronto nós já estamos acostumados a conviver com esse tipo de imprevistos mas o entorno do aeroporto também na recepção dos turistas é o que preocupa a gente de Cuiabá é a ligação do aeroporto com a cidade e com a arena, onde serão feitos quatro jogos. Serão realizados quatro jogos. Bom dia, ministro. Edivaldo, olha, você sabe que eu não tive ainda o privilégio de andar pela cidade, mas eu já fui várias vezes ao aeroporto de Cuiabá. O aeroporto de Cuiabá, para mim, tem sido uma obsessão. Uma obsessão. Porque quando eu fui a primeira vez, as coisas andavam muito ruim. Muito ruim. E eu mobilizei a Infraero. O diretor de operações da Infraero, o doutor Marçal, foi mobilizado e a equipe toda nova foi colocada lá para que nós pudéssemos colocar, criar as condições, de operação do aeroporto, usando as áreas novas e tivéssemos, em consequência disto, a possibilidade de oferecer em Cuiabá um serviço de atendimento aeroportuário adequado. E, ontem mesmo, eu recebi as informações de que vamos conseguir isto. Vamos conseguir que a operação no aeroporto de Cuiabá se dê de maneira adequada. E as obras, evidentemente, depois da Copa, continuarão como continuarão em todos os outros aeroportos. A Infraero tem essa obrigação, tem esse compromisso de concluir as obras que foram contratadas, fazer com que os contratos sejam cumpridos. Agora, as informações que eu tenho tido é que, de fato, os acessos apresentam muitas dificuldades, mas, por outro lado, me tem também chegado a informação do empenho do governo do Estado e da Prefeitura da cidade de colocar nas melhores condições operacionais essas obras de mobilidade. Agradecemos a Edivaldo Ribeiro da Rádio Gazeta AM de Cuiabá, CBN de lá, Edivaldo Ribeiro pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E de Cuiabá, Ministro, vamos a Natal no Rio Grande do Norte conversar com Marcílio Dantas da Tribuna do Norte. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Ministro. Fala, Marcílio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ministro, esse processo para garantir mais agilidade, segurança aos passageiros durante a Copa do Mundo não poderia ter sido colocado em vigência com mais antecedência para serem evitados transtornos com fluxo intenso de usuários da aviação civil durante esse período. Qual foi o entrave, ministro? Não há entrave nenhum, Marcílio. Você tem um planejamento e as coisas se organizam, são feitas, têm dificuldades a serem vencidas. Você, eu estive, estive, por exemplo, em Londres, nas últimas etapas das Olimpíadas de Londres e lá chegando me relataram as dificuldades que tiveram os passageiros no terminal que foi inaugurado no aeroporto de Heathrow para as Olimpíadas. E esse terminal foi inaugurado com muita pressa e causou um transtorno imenso porque uma quantidade, milhares de bagagens foram extraviadas em virtude de um conflito, de um problema surgido no sistema de tecnologia de informação. Tanto que agora eles vão inaugurar um novo terminal e estão fazendo de uma maneira muito mais conservadora, cautelosa do que fizeram para as Olimpíadas. Então problemas existem. Essas questões de mobilização, elas se dão, você acaba de organizar o Carnaval, às vésperas do Carnaval. Eu já fui prefeito, governador e prefeito tem a responsabilidade de organizar Carnaval, por exemplo. E você sabe que lá no Rio de Janeiro o Carnaval é coisa de profissional, é coisa séria, sempre foi. Nós temos uma mobilização enorme, uma infraestrutura muito grande, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas nas outras cidades todas. Eu fui prefeito em Niterói e era na hora do começo, na sexta-feira à noite, quando os desfiles começavam, estava ainda a prefeitura fazendo os últimos retoques e as coisas andavam muito bem e está ocorrendo dessa maneira. Em Natal, você está vivendo uma grande incompreensão, nós, e por determinação minha, não só em Natal, não só em São Gonçalo do Amarante, mas em Brasília foi assim e vai ser no Pier Norte, em Guarulhos também, nós estamos determinando que haja um período de teste. No sábado, São Gonçalo do Amarante entrou em funcionamento para teste. vários testes fictícios foram feitos antes, mas aí nós precisamos para saber das dificuldades reais que a vida nos coloca, fazer com que as pessoas comecem a circular, as companhias operem, os empregados trabalhem, os sistemas de tecnologia, de informação, os sistemas de ar refrigerado, enfim, as conexões todas, táxis, ônibus, enfim, o aeroporto começa a andar e colocamos em funcionamento sábado para inauguração na outra segunda, mais de uma semana em testes. E está em teste, descobriu-se que alguns problemas precisaram ser resolvidos para que houvesse alfandegamento e o único voo que é o voo da TAP está ainda parando no aeroporto antigo, mas que vai ao longo dessa semana vai começar a operar no aeroporto de São Gonçalo do Amarante e na segunda-feira nós vamos inaugurar. E as pessoas ficam achando que nós, o governo, colocou o aeroporto em funcionamento com deficiência. Não, é teste. Teste e teste é exatamente para nós descobrirmos quais as dificuldades e resolvermos as dificuldades como estamos fazendo. Então, eu não tenho dúvidas que nós, os nossos aeroportos estão preparados para atender a demanda. Vamos ter problemas porque problemas fazem parte da nossa vida e nós vamos resolver os nossos problemas, os problemas que surgirem, porque nós temos pessoas qualificadas, empenhadas, dedicadas e que têm experiência, experiência de outras oportunidades como a Copa das Confederações, como o encontro do Papa com os jovens, os encontros de meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro. Em Fortaleza, imediatamente após a Copa, vamos ter uma reunião dos BRICS que mobiliza diversos países do mundo, da América Latina, da América do Sul. E o país está fazendo a Copa e está organizando a reunião dos BRICS porque nós temos talento, nós temos gente, nós temos capacidade, nós temos que estimular a autoestima, nós temos inclusive que nos acostumar a celebrar as nossas vitórias, os nossos feitos para que nós possamos cada vez mais confiar na capacidade de trabalho, de discernimento, de realização da sociedade brasileira. Obrigada, Marcílio Dantas, da Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br. Ministro Moreira Franco, vamos agora a Porto Alegre no Rio Grande do Sul conversar com a rádio Gaúcha M onde está Kelly Matos. Bom dia, Kelly. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro Moreira Franco. Ministro Porto Alegre, os gaúchos têm expectativa, vivem expectativa de contar com um aparelho chamado ILS-2 que aumenta a acessibilidade ou na prática permite que voos cheguem mesmo em dias de neblina ou mau tempo, que mais voos cheguem mesmo nesses dias de mau tempo. O senhor conhece Porto Alegre, essa época do ano é frio, nevoeiro, neblina e esse equipamento já foi autorizado pela ANAC numa vistoria recente, há uma expectativa que ele comece a funcionar antes da Copa no mês de junho e eu lhe pergunto se o senhor já tem essa boa notícia para os gaúchos quando começa a operação do ILS-2 no aeroporto Salgado Filho, até para que a gente não passe nenhum constrangimento de ter o aeroporto fechado durante a Copa, ministro? O que é ele? Olha, o aeroporto fechado durante a Copa não é constrangimento para ninguém, meu Deus. Em qualquer lugar do mundo, você chega e você tem... o aeroporto fecha, fecha porque as condições climáticas não são favoráveis. Não há, e nós não temos ainda nenhuma tecnologia que permita espalhar nevoeiro. Não dá, não tem ainda, então não há constrangimento. Por exemplo, filas, eu vi uma fotografia que me mandaram do aeroporto de Heathrow e as pessoas ficaram mais de uma hora na fila de migração. Isso, você vai ao aeroporto de Nova York, também é a mesma coisa. O que existe e a minha briga com os operadores é que as pessoas ficam em áreas confortáveis. Existe uma organização, existe cuidado, é um transporte coletivo que se transforma em transporte de massa, aviação, então é preciso que haja infraestrutura e que as pessoas sejam bem atendidas. Então, não há constrangimento o aeroporto fechar, é consequência do clima. E no caso de Porto Alegre, nós estamos já com o equipamento do ILS lá, a ANAC, como você disse, já está dando as últimas, os últimos retoques para que nós possamos colocá-lo em funcionamento imediatamente. E a expectativa é que eu possa, Kelly, comemorar com você ao longo desta semana, esse ILS funcionando finalmente, finalmente entrando em funcionamento. Porque eu já consegui colocar em funcionamento em Uberlândia, que também lá era até pior, porque já estava há mais tempo do que aí. Mas são coisas que ocorrem na administração, estava lá o equipamento colocado há mais de dois anos e não funcionava, e consegui que funcionasse, fui lá, e eu espero que essa semana também esteja funcionando aí. Talvez não dê para ir, porque amanhã eu vou a Fortaleza para ver a alternativa que se encontrou em Fortaleza em decorrência do atraso das obras do aeroporto e da má, do mau desempenho do grupo, da empresa que tem a responsabilidade, porque ainda tem a responsabilidade de realizar as obras no aeroporto. mas nós encontramos uma alternativa que vai funcionar, vai funcionar bem e vai atender adequadamente e eu vou lá ver, porque eu sou devoto de São Tomé, eu preciso ver para crer. Obrigada, Kelly Matos, da Rádio Gaúcha M de Porto Alegre pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. O senhor falou em Fortaleza, é Fortaleza que está na linha. É o Alex Mineiro da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Vamos nos ver amanhã, Alex? Bom dia. Vamos nos ver amanhã, Alex? Vamos sim, estou aí em Fortaleza, que eu quero ver como é que vai ficar esse terminal provisório. Aí nós tivemos, e eu não tive o menor problema de assumir, eu fui lá, vi que a obra não ia dar certo, eu não enganei ninguém, determinei em Fortaleza que buscasse imediatamente uma alternativa. E eu agora vou lá amanhã para saber se essa alternativa tem conforto, tem tamanho, tem condições de dar o atendimento adequado, porque as informações que o Fortaleza me deu é de que sim, mas você sabe que não custa nada ir lá e ver e provar e comprovar e pegar e sentir o cheiro. Então vamos nos ver amanhã, Alex? Alex, sua pergunta, bom dia. Pois bem, bom dia, Cássia Sartori, bom dia, ministro Moreira Franco. É justamente sobre este assunto, faltando nove dias aí para o início da Copa do Mundo, dia seis teremos um novo modo de operação nos aeroportos, e o assunto que deu que falar aqui na capital cearense e que chegou até a ganhar repercussão nacional é justamente o tão comentado puxadinho. O aeroporto internacional Pinto Barquins é o único com estrutura provisória entre a cidade e sede. Eu, particularmente, moro em frente ao terminal e a visão que tenho da situação é muito agradável. É um canteiro de obras abandonado, praticamente. A própria imprensa, ministro, não teve acesso às dependências da estrutura. O puxadinho foi a saída encontrada para a recepção dos visitantes na capital cearense e eu pergunto, na opinião do senhor, realmente deve atender a demanda ou existe aí, de repente, um plano C. Ô Alex, olha aqui, aí não é nem puxadinho, porque o puxadinho é uma estrutura fixa, aí é uma estrutura provisória, foi montada e vai ser desmontada depois da reunião dos BRICS. O que nós queremos é a obra do aeroporto concluída. A Infraero tem a obrigação, tem o dever de entregar a obra concluída e que não possa ocorrer o que ocorreu em Vitória e em Goiânia quando as obras foram paralisadas por deficiência e ficaram vários anos paralisadas. Eu, quando cheguei aqui, tive o prazer de assinar a ordem de serviço para a retomada da obra de Goiânia, mas em Vitória ainda estamos discutindo no Tribunal de Contas da União para que a obra seja retomada e não quero, torço e vou fazer o possível e impossível para que a obra não seja paralisada definitivamente aí com pendengas e problemas judiciais em Fortaleza. Então, não é um puxadinho, é uma estrutura provisória. Essa estrutura já foi usada na África do Sul, foi usada nas Olimpíadas de Londres, foi usada aqui no Brasil, lá em Sauípe, quando a FIFA fez o sorteio para Chaves. E amanhã eu vou estar e espero estar com você para nós dois olharmos juntos se vai, vamos ter efetivamente condições de dar o atendimento adequado, porque a Enfredo está me dizendo que sim e se não tiver nós vamos tomar providências para que tenham. Eu não tenho por que desconfiar, mas amanhã como eu já disse aqui, como eu sou devoto de São Tomé eu vou lá ver para crer. E vamos nos encontrar, Alex. Obrigada Alex Mineiro da Rádio Verdes Mares de Fortaleza no Ceará pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro. Ministro Moreira Franco, mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua presença. Acabou? Acabou, ministro, depois desse giro todo pelo país, acabou. Que pena. Obrigada pela participação. Eu espero voltar aqui, é sempre muito agradável porque permite exercitar algo que eu acho fundamental na vida pública que é você discutir os problemas e dizer das coisas como as coisas são. Então eu quero finalizar repetindo o que eu tenho dito à saciedade. Os aeroportos estão preparados para atender a demanda da Copa. Todas as obras da Infraéria estão prontas? Não, não estão prontas. mas elas terão que ficar prontas. Mas estamos preparados e vamos atender a demanda da Copa. As obras estão prontas? Repito, todas elas? Não. Existem obras que ainda não estão prontas mas a Infraero vai ter que concluir essas obras. E mais ainda, Cátia, nós temos que começar a entender que o aeroporto ele vai estar permanentemente em obra daqui para frente porque nós temos no Brasil um crescimento do número de passageiros usando que impõe um crescimento da infraestrutura. Nós vamos ter que permanentemente estar construindo. Veja aqui, eu ainda tenho um minutinho. Veja aqui, o caso de Guarulhos. Guarulhos, em um ano, em um ano, saiu de 29, um ano e meio, saiu de 29 milhões de passageiros o ano para 41 milhões de passageiros usando. o que significa que a concessionária já está tomando providências para trazer para o ano que vem, para antecipar para o ano que vem a construção de um novo pia porque o número de passageiros está crescendo e vai crescer sempre muito mais. Nós temos um mercado grande em ascensão, nós temos o brasileiro vivendo em condições de oferta de trabalho extremamente favoráveis e, sobretudo, tendo ganhos de renda. Melhorando a sua renda e melhorar a sua renda significa ter a possibilidade de usufruir melhor o que a vida nos dá. Muito obrigado, é um prazer imenso estar ao seu lado. Prazer a todo nosso, ministro, muito obrigada e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras. Meu muito obrigada e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho